A entrada do Coronado no lugar do Bidon, foram os dois destaques. Coronado, Corinthians vai tentando se acertar de pé pra pé. Enti ladrão. Se põe no campo de defesa o Atlético Goianiense, botou na frente o Coronado Goianiense. Resposta corintiana, saída rápida pro contra-ataque. O Yuri vai, recupera, faz tudo. É lance pro... Abertura, triangulação, Igor Coronado tenta caprichar no cruzamento. O Cacá, este é o Alejo Cruz. Uruguaio tenta a escapada. Aqui não, foi o recado do Coronado na matemática pra essas duas equipes. Tapa na bola de primeira do Coronado. Luiz Fernando, a virada, ele buscava o Campbell. Volta pra ajudar. Coronado, ele breca, gira, encosta o garro pra devolver. Aí Coronado. Jogador de muito tempo de seleção do Peru. Do Atlético Goianiense. Vem chegando o Corinthians e a chegada pode ser perigosa. Que passe sensacional, garro! Colosso! Pra ganhar, respiro, o Carrilho. A deixada bonita do Coronado. Vem no pique o Tales Magno, acabou de entrar. Coronado com a bola, pede. Associação do Rio de Janeiro. Vem no duro. E aí